E a ultrassonografia, ela começou a ser utilizada na medicina, assim como é a história da ultrassonografia? Ah, é uma história linda, eu até trouxe uma ilustração para mostrar aqui, que lá na Segunda Guerra Mundial foi aprimorado o uso dos sonares, né? Então os navios tinham os sonares que eles emitiam som, aí identificavam o anteparo que eles queriam, ou seja, um submarino, um iceberg, e esse som voltava com essa informação. E aí foi se baseando nisso que apareceu o ultrassonometalurgia, a gente diz que a ultrassonometalurgia é quem deu a origem a ultrassonografia médica, né? E aí depois chegou a ultrassonografia médica com os transdutores usados na medicina, que eu também trouxe aqui, para mostrar esse transdutor. Dentro do transdutor a gente tem esses cristais aqui, que são cristais piezoelétricos, eles que vão emitir o som. Então eles emitem um som, esse som bate no anteparo e volta para a gente e a máquina decodifica ele em forma de imagem.